Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite, e bom Manos, terminou né, agora há pouquinho aí o evento final, eu já vou comentar a minha opinião sobre, mas só quero dar um aviso que eu não vou estar postando o vídeo do evento, porque não há necessidade, tá ligado, teve um trailer antes e depois, e o evento todo né, foi só a gente fazendo missão basicamente, mas enfim, antes de eu falar a minha opinião, só quero também dar o recado que amanhã vai lançar um novo capítulo e tudo mais, novo Paz de Batalha, e é uma época muito importante para nós criadores, beleza? Então se você não estiver apoiando ninguém na loja e quiser apoiar aqui o canal, eu vou ficar muito agradecido de coração mesmo se você usasse a tag Vagabito aí na loja, inclusive se você quiser postar um vídeo né, uma foto e me marcar no Twitter, eu sempre respondo a galera por lá, tá ligado, então se você me apoiar eu vou ficar muito feliz mesmo, mas é claro né, você pode apoiar qualquer criador que você gosta, o que importa é você apoiar alguém, beleza? E manos, enfim né, falando do evento, eu já quero deixar bem claro que eu não curti, tipo assim, a Epic Games investiu numa pegada um pouco diferente da gente fazer missão, sabe? Já tinha sido vazado né, que ia ter missão, como eu falei pra vocês ali tudo, só que eu não imaginava que ia ser todo evento assim, certo? E foi muito cansativo, vamos falar a real. E tipo assim, pra quem não sabe né, tipo acho que a maioria deve saber, que não importa se você faz ou não a missão, afinal é um evento ali que tá rolando ao mesmo tempo pra todo mundo, tá ligado? Então o trailer do início, o trailer do final apareceu ao mesmo tempo pra todo mundo, então tipo meio que não importa se você faz as missões ou não, se você ficar parado ali o tempo todo, ia acontecer a mesma coisa, tá ligado? Basicamente essas interações né, não servem muito ali pro evento em si, claro né, como eu falei, é uma ideia um pouco diferente, achei interessante, mas eu não gostei deles terem colocado só isso, sabe? Só fazer missão, pra mim não teve o menor sentido, aí teve trailer no início, no final achei legal, mas se resumiu nisso, tá ligado? Pra mim não foi nem perto ali, um dos melhores eventos do jogo, nem sei se dá pra considerar um evento assim, acho que dá né, porque aconteceu coisa ali ao vivo né, tipo quando tava sendo trazido ali aqueles fragmentos da ilha, achei bem legal essa parte, Mas de resto né, foi praticamente só missão, teve os trailers ali, enfim, no geral eu não curti muito né, pode comentar a sua opinião também né, se você tem uma opinião diferente fica à vontade, afinal né, estamos aqui pra debater sobre isso Mas enfim rapaziada, eu quero falar né, agora especificamente na cena final do evento né, o trailer final, que mostrou né, coisas que vão chegar no capítulo 4, inclusive essa aqui é a imagem do mapa tá, é a imagem completa, a gente não pode ver com muitos detalhes, porque tá bem de longe, mas uma parada que eu achei muito louca nesse novo mapa, é que ele tá no espaço né, Não é mais uma ilha, é uma ilha flutuando, vou dizer assim, então não vai ter aquela ilha do lobby né, com certeza vai ser uma parada um pouco diferente, inclusive o ônibus de batalha a gente pode ver no final, que vai ser completamente diferente, como se fosse uma nave ali tá ligado, porque estamos no espaço Então né, tem uma notícia boa e ruim, notícia boa, que vai mudar o ônibus né, que não muda desde o início, notícia ruim, é que vai mudar o ônibus né, vamos falar real, que é uma parada bem icônica Mas acho que no geral eu gostei dessa mudança, uma pegada um pouco inovadora da Epic Games, e tipo assim né, falando do mapa, a gente não pode ver com muita clareza, mas Ao decorrer do evento né, a gente pode ver as partes sendo trazidas ali pelo ponto zero né e tudo mais, é um mapa muito parecido com o mapa do capítulo 3 né, na minha opinião Tipo, muito cogumelo, nossa eu só vi cogumelo, tipo muito bioma ali né, daquela parte da água da realidade, teve, a gente pode ver né, uma boa parte ali no mapa de neve, o que todo mundo já espera isso Porque estamos chegando perto aí do Natal, e eu não sei se dá pra ver muito bem, mas me parece que ali no meio tem tipo uma fenda ali né, como se fosse uma cratera Tem uma luz saindo ali, não tenho certeza se é isso né, afinal a gente não pode ver com outro ângulo o mapa, lá no centro também dá pra ver né, tipo ponto zero ali, talvez alguma fusão dele muito louca Mas no geral, pelo que eu vi durante o evento, acho que vocês devem ter percebido isso também, é muito parecido já com o mapa do capítulo 3, que isso não vai agradar muita gente, certo? Mas enfim né, não podemos julgar antes da hora né, a gente só vai poder ver o mapa completo a partir né, do lançamento amanhã Só que olhem só mano, uma coisa que eu gostei muito foram as skins que apareceram e a novidade do veículo que vai ser a moto Nessa cena, a gente pode ver o que? O Hulk montado numa moto, simplesmente isso Então mano, eu comentei com vocês que provavelmente ia ter uma skin da Marvel, eu tava apostando no Miles Morales, que era mais provável, mas pelo jeito vai ser o Hulk no passe E eu acho que essa aqui vai ser a única skin do passe que apareceu no trailer final tá, porque apareceu um só skin de parceria basicamente Enfim né, não é uma notícia ruim que o Miles não vai chegar e o Hulk sim, porque o Hulk né, é um personagem que muita gente gosta Inclusive acho que é um dos personagens mais famosos da Marvel né, que não tinham chegado no jogo ainda Acho que a galera vai gostar E ele tá montado numa moto, eu achei isso muito legal porque não vai ser uma moto esportiva, vai ser uma moto de cross né, eu gostei muito disso porque eu andava ali e tudo mais Então eu tenho um carinho né, particular por isso, mas enfim né, pelo jeito a moto vai chegar logo de cara aí no capítulo 4 Nessa outra cena, a gente pode ver o The Witcher, certo? Então por isso que eu falei, eu acho que dessas aqui que apareceram só o Hulk vai ser o passe Porque foram muitas skins de parceria, tem aqui né, o The Witcher pra quem gosta né, pode ficar feliz Em outra cena, a gente também pôde perceber aí a skin do Mr. Beast Isso aqui não é uma grande surpresa, vou dizer assim, porque já tinha sido anunciado né, a parceria com o Mr. Beast Durante o FNCS, então a skin dele a gente já sabia né, que ia tá chegando E eu não acho que o Mr. Beast vai ser o passe de batalha né, convenhamos, ia ser um negócio meio estranho E a outra skin que apareceu também de parceria é do Doom, beleza? Essa skin né, já tinha sido vazada um tempão atrás Se eu não me engano foram naqueles arquivos junto com o Naruto né, do ano passado ainda Demorou muito tempo né, pelo jeito finalmente vai chegar no capítulo 4 E só pra fechar aqui as skins de parceria, outra que a galera tá falando é com relação a essa picareta Logo no início ali né, do trailer final apareceu em um momento bem rápido essa picareta Que realmente a galera tá comentando né, que se parece muito com esse personagem do Boku no Hero Eu nunca assisti esse anime, então não tenho como falar muitos detalhes aí sobre isso Mas né, falando de aparência pra mim, né, realmente isso é muito idêntico Enfim né, se você assistiu o anime ali e tudo mais né, comenta Se você acha que essa teoria também faz sentido, certo? Então basicamente só teve skin de parceria aparecendo Por isso que eu não acho né, que todas elas vão ser do passe de batalha Inclusive, acho que isso ia dar muito polêmica tá ligado? Só skin de parceria, tipo, já teve né, o passe da Marvel Lá que foi só da Marvel, então tinha um certo sentido nisso né Porque a temporada tinha aquele tema Agora, personagens aleatórios assim de parceria né Um não tem nada a ver com o outro, tipo Hulk, The Witcher, Mr. Beast Tudo no passe de batalha, aí eu acho que ia ser loucura da Epic Games Então na minha teoria né, na minha opinião, acho que vai ser só né, o Hulk Que acho que é o principal deles chegando no passe de batalha Mas enfim, né, pode comentar a sua opinião né, sobre os personagens que apareceram Qual skin você gostou, qual que você gostaria que chegasse no passe aí também Mas então manos, eu ia encerrar o vídeo aqui agora Só que acabou de aparecer essa imagem aqui manos Que é a arte oficial né, do capítulo 4 E a gente pode ver o que? Pelo jeito, skins do passe de batalha Tem ali o Geno né, isso aqui já era meio esperado O Geno tá muito bonito na minha opinião Que é o personagem que aparece mais ali na frente Mas o que aparece perto dele, The Witcher e também o Doom Então o que eu acabei de falar pode não estar certo Parece que realmente todos que apareceram no trailer Né, ou boa parte deles estejam no passe Né, eu acho que não vai ser todos Talvez só os dois ali dessa imagem também Então talvez o Hulk não seja Enfim, tá tudo em aberto ainda, tá ligado? Mas eu achei essa arte que é muito linda Inclusive a gente pode ver a moto ali em baixo Mano, essa moto tá muito linda Lá no canto direito né, tem também uma asa delta muito louca aí pelo jeito E as skins que estão de costas A gente pode ver uma skin feminina em cima da moto ali Não dá pra ver muito bem né, então não tenho o que falar muito Né, mas enfim, tá aí a arte oficial E só pra fechar aqui então né, temos uma nova arma Que apareceu também ali no finalzinho do trailer Que pelo jeito né, vai chegar aí já no início do capítulo A gente sabe né, que sempre muda a loot pool e tudo mais E acho que não vai ser diferente amanhã aí também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo né Comenta o que você achou aí do evento final Né, o que você achou dessa experiência um pouco diferente né Só de fazer missão basicamente aí Né, e também o que foi vazado ali das skins e tudo mais Se você acha né, que boa parte delas vão ser de passe ou não Qual você gostaria que fosse, tá ligado E lembrando né, mais uma vez Amanhã na compra do passe né Lembre de apoiar algum criador Que ajuda muito mesmo, beleza Então é isso mano, aquele abraço Até o próximo capítulo Valeu, falou E eu fui E eu fui